Música Brotam raios quando luas Num sorriso cativante Encurtando mais distante Esquindo a ninfa mais lua Tomando fera por fera No entanto és tão bela Quanto fera criatura Tens garras de carcara Porvo de fruta madura Olhos de serpente Música És todo o mal na semente Que desejo, que desejo em mim brotar És a sede mais ardente que se fez O jardim meu dizer Se estou errado ou certo Sabe, sou eu e mais ninguém Nesse mundo dos incertos És o mal Se estou errado ou certo Sabe, sou eu e mais ninguém Nesse mundo dos incertos És o mal que me faz bem No entanto és tão bela Quanto fera criatura Tens garras de carcara Corpo de fruta madura Olhos de serpente És todo o mal na semente Que desejo, que desejo em mim brotar És a sede mais ardente que se fez Um jardim meu dizer Se estou errado ou certo Sabe, sou eu e mais ninguém Nesse mundo dos incertos És o mal Se estou errado ou certo Sabe, sou eu e mais ninguém Nesse mundo dos incertos És o mal que me faz bem La, 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 la...